Aqui não tem maneira de interviar. Todos vocês conhecem a vida da obra, o caminho da sua obra, a seriedade com que a gente caminha, o respeito que a gente está com tudo. E também sabem que o ritual nunca é igual ao outro, e sempre um é melhor. Então, padrão, respeito, seriedade, para a gente e para você mesmo. Hoje, para esse motivo, você tem que ter na sua mente um objetivo. Qual é o seu objetivo? O que você busca? Há muito tempo vocês ouvem, vocês veem aqui, coluna dessa luz, coluna desse amor, recebem esse ponto alto e também físico e material para a gente estar aqui na frente. Mas e aí? Você vem aqui, se abastece, volta lá para fora e vê o que você tem feito lá. Aí você desarmoniza, se suja, volta aqui, se limpa. E aí? Para um segundo. Como que está lá fora? Lá fora de nada. Só que você nasceu para transmitar as energias, você nasceu para transmitar o seu meio e viver a vida em que você escolheu o tempo. Você já tem consciência? Você já tem consciência que você molda a sua realidade? Você tem consciência que você é senhor de si próprio? Você materializa a vida que você deseja através de seus pensamentos? E você tem consciência? E você tem consciência na prática? Como está sua visão fora? Hoje, então, para vocês aqui, eu não estou mais lembrando do tamanho de vocês. Eu não estou mais aqui lembrando o quanto vocês são maravilhosos, da luz que habita dentro de vocês, do amor que você carrega dentro de vocês, que a sua essência e a sua essência são só. Você, o mestre, sendo só, é a mesma essência. Todas as virtudes do Pai e do Pai. Você não tem que lembrar mais de vocês disso. Isso tem que ser uma certeza no seu coração. O tempo de lembrar de vocês é pastor. Isso é um ser. Isso é o ser do mestre do seu coração. Isso só de eu tocar, pastor, tem que ferver o coração de vocês. Só de lembrar, tem que ferver o coração de vocês. Esse é o mestre, esse é o clínico eterno, irmão. Tá? Eu tenho que lembrar que vocês dizem que eu não sou. Padrinho, venha aqui, sou tão abençoado. Quero abrir o estudo. Quer abrir o estudo? Como está a sua vida? Começa a pagar as suas contas. Viu o que ele passa? Não. Começa a pagar as suas contas. Começa a pagar as suas contas. Vai se aprimorar no seu profissional. Vai ser vitorioso. Vai vencer a vida. Como eu venci para estar aqui. Como padrinho que chegou aqui e me lembra choro quente. Olha a estrutura que ele já contava para a gente. Olha a estrutura aqui. Vai vencer a vida. Mostra para você primeiro que você é capaz. Para depois ensinar os outros como fazer. Vai vencer a vida para a gente. Padrinho é só servindo a ação. Meu filho tem 15 anos. Estou com o beneficiário da ação. Para muita pessoa. Padrinho é só servindo a ação. Padrinho é aquele que dá uma jovem. Padrinho é aquele que ama e a minha ação. aquele que trabalha todo dia lá fora para construir, para fazer tudo esse final de semana de feriado é aquilo esse é o padrinho o padrinho é aquele que faz três meses que gosta de R$60 do nosso padrinho como garante o padrinho é aquele que não luta o bem de estar em seu lugar e esse é o padrinho e esse é aquele que está lá e esse é como o mundo dá umas mães padrinho é aquele que recebe o irmão rico e o irmão pobre mas senta na mesma cadeira num baju do ego de quem porque ele tem um poder social esse é o padrinho respeito o menor ao maior e falo o que o sentido comum é necessário esse é o padrinho isso é uma mera reflexão para cada um de vocês deseja auxiliar deseja amar auxilia-se pronta primeiro também assim conquistou isso faça aqui se você não sabe testar e tomar uma boa para ajudar alguém você não sabe matar e tomar uma boa para salvar alguém para a minha vida ela vai te ajudar você vai ter que saber nadar bem para tirar uma pessoa com essa coisa mas se você tem no seu coração não só o conhecimento toda a graça se você põe na prática se você deixou em ser preguiçoso e passou a meditar se você não se encostou só na melhora se você está fazendo sua parte então você passou a amar em ação e não falava se você fica indignado pelo comércio deslavado para o asco você fica indignado quando pessoas vão lá devem gostar de vocês quando o garoto é deslaterra e deslaterra você tem essa indignação você não aceita isso você já está dentro e no caminho da vida isso não se acredita se você fica indignado quando o professor pode fazer um lego de outros que nos anda e o asa para tentar ganhar a vida tudo o contrário do que a gente ensina o que fazer e aí você foi um lego e a omissão não é com a vivência a omissão não é com a vivência será que você não tem esse que é um lego na sua vida não estou falando só de diversidade básica não na sua vida mesmo no seu trabalho na sua casa no seu relacionamento prefere ficar no comodismo na omissão do que sair para a batata do que se enfrentar a si próprio resolver a situação omissão quando seu companheiro olhar nos seus olhos que ele veja que ele é reconcissão quando olhar nos seus olhos você olha nos olhos de novo e que no seu olhar no seu companheiro veja que ele é reconcissão mais do que nunca a essência divina que você compreende que tem em vocês só que nós homens não se esqueça disso e busque a felicidade independente que o caminho que você tem no espírito já vai me botar sim mais do que o caminho não se esqueça disso Então é isso, lembrando, aqui não tem maneira de melhor viagem, cada passo a passo, mas se você não fizer essa parte, você vai ficar patinando no mesmo passo, no passo da graça. O mestre fica o mestre que não está entendendo, então vocês imaginam, se você não fizer esse parte, você vai ficar patinando no mesmo caminho, no mesmo degrau. Aos irmãos que já conhecem, que já sabem o ensino, 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 é um passado ser legal. Por isso, estou aqui dizendo que tenho que lembrar vocês da precialidade da ascensão, do amor em serτά passou. isso tem que ser uma certeza no coração de vocês lembre-se esse é o selo do mestre esse é o selo de quem conhece e caminha no caminho de abuso ele tem certeza diante de qualquer situação para e leva a sua consciência aqui é aqui que está esse selo esse selo está em você está em você esse é o seu ser o Cristo esse é o seu Cristo mais do que nunca nesse feriado nesse nosso objetivo é aqui que vocês vão trabalhar é nessa certeza é nessa certeza pode ser que um ou outro você tem que passar uma sozinha para que essa condensão seja firme, forte e muito luta já é assim só falta tirar o tampão dos olhos da luta isso a gente faz já é então passe com o primeiro que tiver que passar e aproveite que isso é uma bênção por essa vida e além dela e além dela e nunca deixe de olhar de fora sua mente o seu ego procura observar sua vida de fora procure ver que está no seu de fora sempre você vai tomar uma visão de água nesse sentido em todos os outros aspectos e nunca se esqueça nasceu nasceu no seu futuro sim na vida lá fora todas as ferramentas você possui isso em cima daquilo você entende nem importar todos os ambientes naquela vida faça acontecer faça acontecer a gente faz acontecer aqui você pode fazer acontecer lá a gente ensina o que a gente programar tudo o que a gente faz o que a gente faz a gente funciona seja nos bens materiais seja na sua no seu pernidade seja como você pode espregar a sua divindade a sua sensitividade seja na sua dignidade tudo se tem não tem um pequeno na prática a sua vida não você espera a sua vida tudo se é morre não tem paz seja determinado tudo se você deteja a sua dignidade você vai ter de dignidade se sua água não tem saúde não tem nada O que você deseja, basta desejar saber emanar esse dia da mulher, que vai ser o terceiro de volta. E o início desse chame de amor. Todo dia, todo dia, sentado. Você tem que se arrumar, porque você não tem? Defina aí o que você quer e traz ela. Ela é uma coisa. Luz. Disposição. A vida da luta é disposto. Energia. A vida da luta não falta energia. É isso. Tá. Ítalo camperano. Então só vaga o que você quer. Não, não ficou mais me rigorous. E, vai dela a bere a hum have. A vida do que seriousia. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal